15 minutos antes do previsto, o avião do Papa Francisco pousou na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Carismático, o pontífice foi recebido pela presidente Dilma Rousseff e pelo comandante da base, coronel Flávio Luiz de Oliveira Pinto. Sobre o tapete vermelho, sempre sorridente, cumprimentou autoridades, arcebispos e parou para acompanhar canções entoadas por um coral infantil com mais de 100 crianças. Cristo nos envia, sejam os sonários. Para a base foi muito importante participar, recebê-lo. Espero que realmente a visita dele, a estada dele aqui no Brasil, seja coroada de sucesso como foi aqui dentro da base aérea do Galeão. A visita do Papa mudou a rotina de quem trabalha na base. Para receber o chefe da Igreja Católica, por exemplo, foi montado um forte esquema de segurança. Pelo menos 600 militares estiveram envolvidos direta e indiretamente no evento. O planejamento normalmente ocorre com reuniões a partir de oito semanas de antecedência, às vezes até doze semanas de antecedência. Nesse caso, com o Papa, nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Defesa, integrado ao CML, e por vezes o Comitê de Organização Local, que tem a SESG, a Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, que acaba coordenando os órgãos públicos. Para jovens como o soldado Jonathan Gomes, que participou da ala de recepção, a proximidade do Papa Francisco, ainda que por poucos minutos, foi uma experiência única. Um momento especial e único na minha vida. Nunca esperava fazer uma coisa de tal importância que vai passar para o Brasil e para o mundo. Então, estou muito feliz com essa oportunidade que me deram. Após uma rápida recepção na sala de autoridades, o Papa Francisco deixou a base aérea do Galeão com sua humildade característica, entrou em um carro simples e partiu para seus outros compromissos. Que todos nos empregam, sejam missionários.